Estou aqui na Fendearte com o artista Roberto Vidal, que está aqui preparando até uma obra. O Bicho Preguiça é típico da nossa região lá. Se o Mim do Mato for por lá, ele fica olhando nos cantinhos lá, vai encontrar o Bicho Preguiça. Não tem um projeto de preservação desse bichinho. O pessoal vai loteando lá, põe fogo na mata, não recolhe nada que tem lá. Tem lagarto, a gente tem lá o tamanduá-mirim, várias espécies ali naquela área de igarazú. Mas não tem essa consciência ambiental da galera que tem terreno, que quando quer vender, destrói tudo. E é uma boa importância dar a palavra a ele, que ele que já conhece, sabe como funciona. Então vem aqui visitar, ainda tem dois dias e vai que leva alguma obra daqui. Cara, veja que lera, meu irmão. E aí E aí